Olá, mínios, não-mínios e adjacências. Vamos à nossa visão livre de hoje. Logo depois da vinheta, me acompanhem do início ao fim. É isso aí, meu caro amigo, minha cara amiga. O Brasil praticamente está chocado diante da morte do guarda municipal lá em Foz do Iguaçu, estado do Paraná. E são os assuntos dominantes, principalmente na mídia alternativa, onde muitas opiniões já buscam divergir daquela realidade que está visivelmente a olhos vistos. Evidentemente que não se pode ter a menor dúvida que esse assunto, esse assassino de Foz do Iguaçu é só mais um kamikaze bolsonarista que por qualquer motivo ou sem sequer existir um motivo está buscando matar sob o comando do presidente Jair Messias Bolsonaro. Isso significa em dizer que não necessita do seu comando diretamente? Não é fácil realmente as pessoas que passam por essa lavagem cerebral se sentirem realmente dominadas, robotizadas a tal ponto para chegar a tirar a vida de um seu irmão. E foi isso que realmente aconteceu em Foz do Iguaçu nessa morte, neste último final de semana o que é lamentável e chocou praticamente todo o Brasil. Evidentemente, não existe nenhuma causa justificável para que tenha havido esse homicídio hediondo perpetrado por um bolsonarista que entra e invade a festa de uma pessoa que está completando idade nova 50 anos um guarda municipal de Foz do Iguaçu Marcelo Arruda e essa pessoa ameaçatória bolsonarista ferrênio chega logo abraçando a todos de morte e dispara contra o guarda municipal e dispara contra o guarda municipal Marcelo que vai ao chão e como estava armado por ser guarda municipal reage e alveja o seu assassino o seu realmente algoz e caído no chão se imaginava que ele também estivesse morrido mas isso não veio a acontecer porque se encontra hospitalizado em algum hospital da região do Paraná e isso, minha gente nessa campanha realmente o Bolsonaro para justificar diz que a violência vem da esquerda vem do pessoal de Lula mas isso na realidade não passa de uma grande mentira de tentar inverter a ordem dos fatores para tirar a sua responsabilização que vem incitando para que atos dessa natureza aconteçam em todo o Brasil e busca responsabilizar o PT quando na realidade as maiores violências nesta campanha política vem sendo praticadas por Jair Messias Bolsonaro e justamente quando ele faz aqueles discursos fascistas para justamente atiçar acender esses solitários kamikazes justamente para matar pessoas inocentes e tirar a vida de quem não tem nada a ver com a situação ou determinada situação momentânea porque invadiu uma festa de aniversário ameaçando de arma impune todas as pessoas e atirar contra uma delas e assassiná-la friamente então minha gente em que país a gente realmente está a que ponto esse pessoal violento bolsonarista está realmente chegando porque muitos estão responsabilizando a polarização política quando na realidade nada tem a ver com polarização tem a ver com a violência com a maldade vinda do próprio Jair Messias Bolsonaro desde a sua existência a sua pregação tem sido no sentido de eliminar de extinguir opositores tendo se acentuado mais a partir da campanha política de 2018 só não vejo essa realidade quem realmente está completamente anestesiado envenenado por essa senda essa senha esse gatilho do bolsonarismo kamikese é isso minha gente que está acontecendo toda essa violência tem um nascedor e esse nascedor é o atual presidente da república a quem deve ter a maior responsabilização sem deixar evidentemente de punir esse assassino voraz que tirou a vida de um pai de família deixou uma viúva e quatro filhos órfãos inclusive um recém nascido não dá realmente para entender para compreender e não existe justificativa para um ato atroz e cruel dessa natureza então minha gente que país é este afinal onde estamos vivendo não deve ser dessa maneira vamos buscar realmente agir de conformidade com a lei cadê a justiça cadê os órgãos de proteção a segurança pública cadê os órgãos de aplicabilidade da lei que não estão funcionando então urge que se faça alguma coisa para que a gente não venha entrar numa guerra civil porque é isso que Bolsonaro sempre quis e todo mundo tem conhecimento que não é de hoje então caro amigo cara amiga é essa minha visão sobre esse fato e peço a cada um que inscreva-se no canal do Modesto Neto deixe o like eu gostei para a plataforma conhecer ative o sininho para receber todas as notificações compartilhe com um amigo com amiga para que venha conhecer este canal e o meu trabalho e comente aí embaixo de quem é a responsabilidade por esse assassinato de Foz do Iguaçu será que tem o dedo do incitamento presidencial comentem aí embaixo então caro amigo cara amiga até outra hora com mais uma visão momentânea de mundo e o 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 Legenda por Sônia Ruberti